Música Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre pó translúcido Gente, eu vou falar sobre os tipos de pó Qual que é a diferença entre pó translúcido e pó compacto Eu vou mostrar aqui todos os tipos de pós pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Que esclareça aí realmente as dúvidas que vocês têm Porque hoje em dia a gente tem um monte de produto no mercado Que a gente não sabe se a gente compra esse, compra aquele Se compra aquele que lançou agora Se continua usando aquele que a gente já conhece Então eu vim aqui com esse vídeo hoje pra esclarecer Tudo sobre pó pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Se você gostar já clica no gostei aqui pra mim Se inscreve no canal se você é novo E é isso aí gente, chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo Bom meus amores, vou começar falando gente Sobre pó translúcido, tá? Hoje a gente tem um monte de marca de pó translúcido Que dá pra gente comprar Tem muita coisa mesmo aqui Eu vou começar falando sobre tonalidade de pele Isso que é mais importante Digamos que você seja assim que nem eu Meio que um palmito, né? E você precisa de um pó translúcido pra selar a sua maquiagem Porque além de ser palmito, você é o que? Você tem a pele oleosa que nem eu, né? Eu vou indicar pra vocês Pós translúcidos de fundo rosado Prestem bem atenção nisso, tá? Esquece banana, amor Esquece Não é pra você Vamos deixar de lá Que isso aqui a gente fala pras amigas Que são mais pigmentadas Porque eu queria tanto gente Ser morena Mas na verdade, né? O negócio aqui foi meio... Passou um pouco longe Quem tem a pele clarinha Precisa de um pó translúcido de fundo rosado Ou um pozinho beige, tá? Porque gente É muito relacionado ao fundo de cor da sua pele Então como a gente é clarinho A gente pode usar um pó mais clarinho também Eu vou dar um zoom pra vocês verem, tá bom? Esse daqui é o pó translúcido da Playboy Na cor 1 Eu já falei dele aqui no canal várias vezes pra vocês E ele tem o fundo, gente, mais beigezinho, ó Tá vendo? Dá pra ver bem o fundo dele Meio amareladinho Então esse é um pó que se você é bem branquinha Você pode usar Então fica aí de dica pra você Pó da Playboy Outro pó legal é esse daqui da Benay Mas claro que ele já tem o fundo mais rosadinho Então pós assim você pode comprar Tem esse daqui da Tango, gente Que eu já falei aqui dele no canal Ele é um potão Ele também tem o fundo mais rosadinho Ele dá uma estourada no flash Mas se você é bem branquinha Pode investir porque ele é bom Pra você usar no seu dia a dia Pelo fato dele ser baratinho Já o da Playboy e o da Benay Eles não estouram Esse daqui eu achei que deu uma leve estouradinha O que que vocês tem que fugir? E bastante atenção aqui Pele negra e pele morena De pó branco, gente Eu tinha um da Luizance aqui Mas eu desfiz dele Foi antes de ontem Dei pra minha prima Falei pra ela Falei, meu, no dia a dia você pode usar Porque ele é fininho, ele é bom Mas pra sair não usa Porque ele vai estourar no flash Fujam de pó branco Tanto pele negra Tanto pele negra Principalmente pele negra E pele clarinha também, gente Sempre tom mais rosadinho, tá? Nunca escolha um pó branco Porque ele vai rebater demais a luz E você vai ficar, o que? Um fantasma na foto Ou em qualquer lugar Que a luz esteja muito mais clara Então, sempre Pó com fundo mais rosadinho Fundo bege Fundo clarinho Pra você poder selar E fazer todo aquele baking Gi, qual é a diferença Entre pó translúcido E pó compacto? Pelo fato dele ser fininho E solto Ele vai acumular menos Nas linhas de expressão Então, o pó translúcido Ele tem a função somente De selar Sem adicionar cor Esses daqui Eles dão até uma adicionadinha de cor É difícil a gente ver Um pó translúcido Translúcido mesmo Que não coloque nem um pouquinho de cor Nem que deixe um pouquinho esbranquiçado Esses daqui Eles são os mais translúcidos Que eu já testei Que realmente não coloca cor Só serve pra selar Então, o pó translúcido Não tem cobertura Ele não tem Não é pra ter tanto fundo de cor E também Ele é só pra selar Não deixar tão marcada Essa parte aqui de baixo Tá, gente? É pra isso o pó translúcido E pra você poder fazer Aquela camada grossinha O baking Pra grudar mesmo a base Tá? Então, essa é a função do pó translúcido Selar Sem adicionar cor E sem Deixar pesado Essa parte abaixo dos olhos Que geralmente a gente tem Umas linhasinhas mais fininhas Continuando Pele morena A negra, gente Eu vou continuar aqui No pó translúcido E depois a gente vai falar Do pó compacto, tá? Sempre um pó banana Esse é o banana Então ele é bem amarelo Acho que a luz nem vai conseguir Capitar tanto E esse daqui já é o da Playboy O da Playboy tem um fundo Um pouquinho mais bege E se você é morena O mais indicado pra você É realmente um pó banana Que é um pouquinho mais escuro, tá, gente? Você pode ver até na embalagem Que ele é bem amarelo, ó Tá vendo? Esse daqui é aquele tradicional mesmo Banana da Benar Mas não precisa ser esse Tem esse daqui, ó Da Zanf Que é um pó maravilhoso E esse daqui da Zanf, gente Se você tem a pele negra Um pouco mais escura Eu não indico, tá? Porque ele é banana Só que ele não é tão amarelo A gente deveria procurar um pó Um pouquinho mais amarelo, tá? Mas pra pele morena Morena média Até uma pele negra Que não é tão escura Dá pra usar Agora, se você já tem a pele Bem mais escura Eu indico esse daqui da Benar Porque ele vai realmente Deixar o fundo de pele bem quente E não vai acinzentar seu corretivo Tem também, gente Da Mais Vaidosa, tá? Que é uma marca super baratinha Eu até deixei aqui separado Tem esse daqui Que é o Beige Amarelado, ó Que ele é bem amarelinho E eles têm, gente Tom de pó translúcido Presta bastante atenção Quem é morena Tipo, quase que retinta Morena não Negra quase retinta, tá, gente? Porque essa marca aqui É a Mais Vaidosa Eu vou deixar o site deles aqui embaixo Eles têm um pó chamado Jambo Que é um pó bem assim Marronzinho Então, se você tem a pele retinta Bem escura E o Banana Não dá pra você Porque ele deixa muito claro Ou ele é cinzenta Tenta comprar Esse da Mais Vaidosa Que é o Jambo Eu vou deixar o link Pra vocês Aqui embaixo Pra vocês conseguirem ver Lá no site Eles explicam tudo direitinho Gente Então, basicamente É isso O Banana Ele também não vai adicionar cor Só que você precisa ter O fundo de pele Um pouco mais quente Você precisa ser um pouco Mais morena Porque se você colocar um Desse daqui, ó No meu tom de pele Ou um pouquinho mais claro Que o meu, gente Vai ficar tudo amarelo Aqui embaixo Então, sempre procurar Esse tipo de pó Quem tem a pele De morena média A uma pele negra Não muito escura Pele negra muito escura Dá uma olhadinha Nesse link Que eu vou deixar aqui embaixo Se você ainda não achou Um pó translúcido Eu acho que vale a pena Você comprar Pra testar O jambo Da Mais Vaidosa Que ele tem meio que Esse tom, assim, ó Só que solto E pra você poder fazer Baking e tudo mais Então eu vou deixar O link aqui pra vocês Vou até deixar uma foto aqui, ó Do lado Pra vocês verem, tá? Pra vocês conseguirem Visualizar melhor Aquilo que eu tô falando Então, basicamente O pó translúcido É isso que eu lhe disse pra vocês Selar sem adicionar cor Sem adicionar cobertura Agora a gente vai Para os pós compactos, gente Essa paleta aqui É a paleta da Ruby Rose, tá? Eu coloquei ela aqui Porque ela tem vários tons E eu consigo exemplificar Pra vocês O pó compacto Ele já é Como o nome já próprio diz Ele é compactado, né? Então ele tem cobertura Olha a diferença Olha como ele já cobre No meu dedo, ó Tá vendo? Então você já vê Que ele tem um pouco Mais de cobertura E esse daqui da Ruby Rose Tem uma cobertura Muito boa até, viu, gente? Ele deixa Ele cobre bastante E esses da Vult Também aqui Que o meu já tá Só no fiato Tá na rata já Preciso comprar outro Esse pó da Vult Ele é muito bom E o pó compacto Ele precisa ser Do tom da tua pele Então, por exemplo Ele é como se fosse Uma base, gente Você vai escolher Por exemplo O meu tom Seria esse segundo aqui Que eu já usei Esse daqui ficaria claro Pra mim E esse daqui seria O meu tom O pó compacto Ele precisa ser Do tom Ou mais aproximado Do que o tom da tua pele Por quê? Porque ele vai ter cobertura Por cima da base Ele vai cobrir um pouco mais Então se eu vim com um pó Muito escuro Que nem esse pó de contorno Que eu usei Ele é um pó compacto Dessa paleta Então assim Eu vou ter cobertura Na minha pele Ele vai ficar por cima Ele não vai ser translúcido Como esse soltinho Sabe? Ele vai ter uma cobertura Ele vai cobrir mais Por exemplo Eu tenho uma espinha Eu passei a base E venho com o pó compacto Em cima Eu vou perceber Que o pó compacto Vai dar um pouco mais De cobertura Na minha acne Por exemplo Ou na olheira E tudo mais Só que pelo fato De ele ser compacto Ele vai deixar a pele Um pouco mais Com cobertura Vai deixar um pouco Mais pesada a pele Então essa é a principal Diferença Que o pó compacto Ele necessita ser Do seu tom Com o translúcido Ele não precisa ter O seu tom exato Entendeu? Se você tem a pele Um pouco mais morena Você vai pro banana Se você tem a pele Um pouco mais clara Você vai pros Translúcidos mais rosados E dá certo Independente do tom de pele É só você medir Mesmo a intensidade Do seu tom Agora o compacto Não O compacto Ele tem que ter O seu tom certinho Porque se você passar Um pó compacto Muito escuro No seu rosto Vai alterar o tom Da base Vai ficar feio Então sempre procurar O tom de pó compacto Mais aproximado Ao tom da sua base Ao tom da sua pele Eu gosto de usar O pó compacto Pra dar acabamento Em todo o rosto Então o que eu faço? Eu coloco uma camada Grande de pó translúcido Aqui E na hora De eu espalhar O pó translúcido Eu pego o pó compacto No pincel E passo por cima Porque isso vai dar Acabamento na pele Vai deixar com um pouquinho Mais de cobertura Mas não vai pesar tanto Gi, eu posso selar Abaixo dos olhos Com o pó compacto? Pode, gente Só que ele vai ficar Um pouquinho mais pesado Principalmente por causa Dessas linhas aqui Então ele vai marcar Um pouquinho mais Mas se você não se importa De ter a pele Um pouco mais pesada Você pode sim Selar Mas eu ainda acho Que quem sela melhor É o pó translúcido Essas áreas Que a gente tende A ter mais oleosidade Então o combo Dos dois, gente Faz a sua maquiagem Durar demais E não preciso nem falar Que o uso do pó Ele é quase que indispensável Até mesmo em pele seca Eu uso pó, gente Eu posso não usar Aquela quantidade de pó Que eu uso em mim Mas eu uso sim pó Em pele seca Porque ele vai deixar A maquiagem no lugar Vai deixar os produtos Assentados Vai fazer com que os produtos Não ficam se movendo Durante o dia Então o uso do pó É muito importante Então essa é a principal diferença O pó compacto Ele necessita ser Exatamente do seu tom Ele vai ter cobertura Vai deixar a pele Um pouquinho mais pesada Já o pó translúcido Você precisa identificar A intensidade da sua pele Se é muito clarinho Usar um rosado Se é muito mais escura Usar um pó mais amarelado Mas ele não tem necessidade De ter numeração de cor Sabe? Você vai mais pelo fundo De cor do translúcido Porque na verdade Ele não vai adicionar cor Como o compacto Ele só vai servir Pra selar E deixar tudo no lugar E não deixar tão pesada Essa parte abaixo dos olhos E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu espero que eu tenha esclarecido As dúvidas de vocês Se você gostou Já clica no gostei Se inscreve no canal Se você é novo E me conta aqui nos comentários O que você achou do vídeo Em qual momento Da maquiagem Que você usa o pó translúcido Em qual momento Você usa o compacto Me conta como Que você usa o pó E nessa maquiagem Que eu quero muito saber Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo